Música Fala pessoal, seja muito bem vindo a mais este vídeo Neste vídeo eu vou apresentar para você Esse belo template editável em After Effects A partir da versão CC 2014 Precisa ter No mínimo a versão CC 2014 Não a tendência de plugin Se você não tiver plugin Sem problema São arquivos que não tem necessidade de plugin É um belíssimo template Aqui no perfil do anúncio você vai encontrar o vídeo que representa o template Com a demo aqui Caso você não tenha este template Vou deixar o link na descrição deste vídeo O envio é para o download Este valor aqui simbólico O envio é no máximo em até 24 horas A partir do momento da confirmação Caso você não tenha Adquira através do link na descrição deste vídeo Caso você tenha Espero que de alguma forma possa te ajudar Recomendo para você adquirir este super pacotão Com 30 templates editável em After Effects Para ir live show Com tema de casamento e aniversário de 15 anos Ou envia por download Caso você queira receber por DVD Você vai clicar aqui E você vai ser direcionado Para onde você vai adquirir por DVD Olha só o aviso aqui Envia por download No máximo em até 24 horas São 30 templates Todos em Full HD Com este valor simbólico aqui O menor preço Aqui do Do site E o mesmo esquema também Este pacote aqui Com template editável em After Effects Casamento e aniversário também Seguro a gente dá Vídeo, raiva e veio Está certo? Só um super pacotão Com 30 templates em Full HD Foi este valor simbólico aqui Está certo? Muito barato O menor preço aqui do site também E outro também O mesmo valor É o menu de DVD Animado em After Effects Volume 1 Ao 18 São 18 kits Cada kit contém Um menu de DVD animado em After Effects Um menu para o encore Uma impressão para a capa de DVD E uma arte para a impressão Lá no próximo disco de DVD São 18 kits É a coleção completa Envio por download Dividido em 7 partes O par do servidor Mega Pode pesquisar É um site Para o precomposto menu kit Você não vai encontrar Um valor menor que este Aqui no site Está certo? E para finalizar Descrito por cartão De templates Arquivos em PSD Para o melhor Para a criação de posts Bando publicitados São 200 templates Sem estompar O servidor Mega Sem estompar O servidor Mediafire Ou enviar O download De você receber No máximo até 24 horas Todos esses 200 templates Por este valor simbólico aqui Está certo? Este aqui é muito bom Para a criação de posts Bando publicitário Eventos de festas Religiosos ou não Baladas Enfim Festas de 15 anos Anúncios de locação De guias Produtos Equipamentos Está certo? Vou deixar o link da descrição Estão desse vídeo E aqui no próprio anúncio Você vai encontrar Alguns modelos Que representam Estes templates Valeu? Onde está escrito Todos os templates Você vai ver Todos os templates Aqui Transição para o do Premiere Aberturas de 15 anos E casamento E casamento para o Sony Vegas Está certo? Temos também Aqui vem PSD Para diagramação de fotografia Legendas animadas Logos Temos um pacotão de áudio Para você trabalhar com edição de vídeos Vários motion tito Como este daqui Temos outros também Pack 1 e 2 Light show Com festa criada Para todo o Brasil Templates Para introduções No Sony Vegas Você recebe o Sony Vegas Para a 14 Outro motion tito Introduções para o futebol Máscara de efeitos e transições Para a do Premiere Final curto de Sony Vegas Vinha de introduções Aberturas de afecção Os volumes Fragueira para todo o Brasil E muito mais Rola até embaixo Aqui Está certo? A quantidade Não dá para falar Todo sem contato E bastante infograf Se você trabalha Com edição de vídeo Criação de template Temos cenário virtual Cenário virtual De jornalismo Introduções para jornal Para esporte Temos romântico Baladas de 15 anos Infograf Transições Templates para o Sony Vegas E muito mais Valeu? Então dê uma olhada aí Olha só Vários motion tito também Temos vários motion tito aqui Então dê uma olhada Onde está escrito Todos os templates Olha só Lindíssimo mesmo Vários motion tito aqui também Está vendo? Muito mesmo Certo? Se inscreva aqui no canal Foto em branco Tutoriais Olha só a quantidade de vídeos Que eu já fiz aqui Durante essa semana Olha ali O final da semana passada Agora Olha só a quantidade De motion tito que temos aqui Tá certo? Fora os outros Que não estão aqui No canal Mas tem lá Onde está escrito Todos os templates Valeu? Então se você trabalha Com edição de vídeo Ou edição de fotos Você com certeza Você vai encontrar Algum id Que possa te ajudar Aqui no link Contra a decisão de vídeo Nos templates Valeu? Se inscreva aqui no canal Foto em branco Tutoriais Também vídeo do site Fotoembranco.com.br Muito obrigado a você Que se inscreveu no canal Você faz parte De 4.480 inscritos no canal Valeu mesmo Muito obrigado De coração E também convido você Para se inscrever no canal Foto em branco Vídeos Está certo? Basta pesquisar aqui no YouTube No YouTube Aqui mesmo Pode colocar Foto em branco Vídeo Você encontrar Ou então No link Logo abaixo Na decisão de vídeo Foto em branco Vídeo Se inscreva lá É um canal De vlog Está certo? Vou estar Estou ajeitando a iluminação Em breve Estou mostrando a você Como fazer manutenção Impressoras Como configurar repetidor E outros produtos Valeu? A demo é essa aqui Está certo? Estou upando os templates Também Já está bem aqui O pano Está certo? Os templates Então se inscreva aí Para você receber Novidade dos templates Olha só como é lindo Esse template Bastante colorido Está certo? Lembrando E sempre destacando Que os áudios Não está incluso Está certo? Não está incluso O áudio Está bom? Uma sugestão boa Dá uma passada No vídeo aqui Sugestão boa Aqui para áudio Para trailers Abertura É isso aqui Vou até procurar Aqui envio por download Eu vou falar uma coisa Que muita gente pensa Se fala assim Você tem um Por exemplo Uma musical trailer Não tem como ter Olha isso aqui Normalmente um trailer É feito de várias músicas Ou seja Tem um fundo Mais suave Depois a pessoa joga Outra trilha Para o cinema Mais assim Digamos Agressivas Em ação E mais os efeitos De transições Certo? Ou seja Esse aqui por exemplo São belas trilhas sonoras Só que só isso aqui Não vai adiantar Você precisa Por exemplo Você escolhe Esse aqui envio por download Está certo? Isso aqui São trilhas sonoras Ideais Para trailer Está vendo? É cinema Trailer music Está certo? São 62 62 segundos Eu acho 72 músicas Não sei Vou até olhar aqui A quantidade Tem aqui Descrição Bem aqui Está certo? Tem a descrição Aqui 62 faixas Está bom? Você quer envio Por download Aí Digamos Você quer Colocar Trilha sonora Nesse vídeo Aqui Está certo? Digamos Isso aqui É um Um live show Mas digamos Seja uma introdução Você vai Adquirir A faixa de áudio E colocar lá Utilizando Sonine Vegas Com outro editor Você também Vai precisar De transições Sabe? Tipo Explosão Aquele barulho De laser De alguma coisa Assim Então você vai precisar Essas transições Muitas pessoas perguntam Mas você tem Um Uma trilha sonora Para determinado trailer Não tem Porque Geralmente É montado Com vários Como eu disse Você adquira Aqui lá Pega uma faixa Monta as transições Utilizando isso aqui Também tem Outro Tem um outro Aqui Deixa eu olhar Aqui para você Você trabalha Com edição De vídeo De fora Você vai utilizar Isso aqui Deixa eu ver Não estou Não estou Acha Não 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 Isso aqui Olha só Isso aqui é uma coleção Também de efeitos sonoros Semelhante a esse daqui Semelhante Só que não é igual Porque olha só A relação Aqui embaixo Aqui A categoria Que tem Está vendo Tem pelo telefone Tem aplausos Arrasta escadeira Bateção de porta Enfim Ronco de motor Animais Cachorro latino Enfim Tem vários efeitos Aqui Tem gente Multidônia Futebol Olha só a quantidade Aqui Vale de hospital Jatos militares Efeito de viaturas De ônibus Entendeu Então esses efeitos Aqui Certamente Você vai utilizar Se você trabalha Com edição de vídeo Uma hora Você vai acabar Utilizando A diferença Desse pacote Para esse aqui É claro Sem contar Que esse aqui É bem maior O pacotão Você recebe em DVDs Está certo Esse aqui É por download Como eu disse Esse aqui É por download Via torrent Está bom E esse aqui É o download Normal mesmo Se não me engano Está upado Não sei se é no Mediafire Ou no Mega Está certo Então voltando Para lá Para a gente Enrolação Você pode dar uma dica Você trabalha Com edição de vídeo Ou também Você trabalha Com editações Com as próprias fotos Aqui para você mesmo Para sua família É uma boa Você ter o áudio Certo Vamos lá Eu importei Minhas fotos Para cá Aqui Eu posso fechar Se eu quiser Posso fechar Tranquilamente É posso fechar Para ganhar espaço Em blog Não tem necessidade Não tem necessidade De fechar Está certo Se você quiser ver Se você quiser ver Se você quiser ver Se você quiser ver Aqui em outros Está vendo Aqui você vai encontrar Precompose E aqui está Está vendo Se você quiser Pode utilizar Esse aqui também Não tem problema Porque duas vezes Aqui pode deixar Ele também aqui Não faz diferença Tá certo Eu vou fechar Para ganhar espaço Mesmo Olha Esse template Aqui Você vai trabalhar Somente aqui Está vendo You edit Somente aqui Em foto E texto Somente isso Está bom É a logo final Aqui Logo final Clica duas vezes Está bom E coloca Essa logo Aqui Ou escreve Está vendo Pode apagar Se você quiser Certo Então é isso Você coloca O seu logo Aqui e fecha Fora isso Vamos editar A foto Vamos editar A foto Para começar Por aqui Claro Deixa eu ver Aqui uma coisa Está travada Aqui Mas vamos ver Está atrasada Mas vamos Atualiza Caramba Não Vamos lá Vamos abrir Aqui Está vendo Foto 1 Ao 16 Abriu agora Está vendo Vai ficar semelhante Isso aqui Está vendo Esse espaço Aqui Essas máscaras Aberta Aqui Essa máscara Aberta Aqui É isso Daqui Está vendo Parte branca Então vamos Foto 1 Clica duas vezes Ou pode ser Vídeo também Tranquilo Aí você Apega a sua foto Está bom Pega a sua foto E traz Até Aqui Está certo Essa eu vou Abrir a escala Vou posicionar Aqui Está certo Dá uma olhada Aqui onde Qual a melhor posição Não Aqui Cadê Aqui Então já percebi Que a mulher Está meio Lá em cima Vou descer Um pouquinho Mais Posicionar Beleza Um pouquinho Mais para cá Ver se eu consigo Descer um pouquinho Mais Não posso Não Não posso Se eu fazer Isso aqui Essa vai abrir a escala Aí eu vou descer Um pouquinho Mais Está certo Está vendo Posso fazer Isso aí Se eu quiser Ou posso deixar Onde que estava Também Sem problema Está certo Ou seu vídeo Beleza Foto 1 Né Ou vídeo Clica duas vezes Foto 2 Pega a sua fotografia E claro Coloca aqui Aqui Essa aqui Ficou bacana Que a noiva Está mais de perto E é bonita Né Olha só Beleza Vê a foto 2 Não Foto 2 Ainda Não Vamos Ah sim Aqui embaixo Está mostrando Já a foto 2 Vamos procurar logo Cadê a foto 2 Aqui é a foto 4 Então essa aqui É a foto 2 Está aqui Né Beleza Aí você faz Olha só Ficou da hora Viu Aí você faz Essa edição Com todas as suas fotografias Aqui Até 16 Beleza Editamos foto 1 E 2 Somente Já que tem um texto Ainda Vamos aqui abrir Em edite texto É o 2 Texto 1 Ao 16 Somente Escreve duas vezes E vai escrever O seu texto Claro Olha só Que simples Né Foto em branco Beleza Está travando Aqui pessoal Até peço desculpa Está travando Demais Ah Escrevi Agora atualizou Poxa Mas está difícil Mas isso aqui Dá foto 1 Né Vamos ver lá Olha só Está vendo Foto 2 Que esse é o texto 2 Está vendo Clica duas vezes E vamos escrever Aqui Está vendo O que você quiser Não entendo Ah sim Clica duas vezes E escreve o nome Que você quiser Está vendo Escreve lá O nome Do seu projeto E tal Fechou Vamos ver aqui Está escrito simples Está vendo É hrd Escreve o resto Beleza Para você ver Quanto que é simples Está certo Então feito isso Eu chamo a atenção O seguinte Novamente para você Para você adicionar Seus áudios É bom você adquirir Vários áudios Para você estar montando Como eu acabei de mostrar A dica Super dica É aquele do trailer Uma boa mesa É para ter induções Quando você ouvir E não tem carimbo De marca d'água Nenhuma É livre Você pode colocar Colocar em qualquer lugar Que não vai dar Problema do IT Do Direitos autorais Entendeu Pode até colocar no YouTube Monetizar normalmente É Vamos lá Vamos lá renderizar Renderizar o seguinte Você vai clicar aqui Render Ou vai abrir aqui Está certo Render Até 1920 Ou vai vir aqui Em outro Tanto faz Compra E selecionar aqui Dá na mesa Então selecionar aqui Já que estamos aqui Vamos lá em Composition Editor render aqui Ou Ctrl mais M Vou selecionar o tipo Formato de vídeo Está certo Eu sempre recomendo Você o Move Nossa Meu computador hoje Está muito ruim Eu estou rodando Fazendo outro serviço Esse aqui está difícil Hoje está super difícil Esperar um pouco Um pouquinho de paciência Para carregar aqui Tá pessoal E se inscreva no canal Foto em branco Tutoriais Também vindo no site Foto em branco .com.br Adquira os templates Os nossos templates Temos também teclado Temos mouse Temos outro Tem microfone Também no momento O microfone de lapela Acabou o estoque Mas sempre tenho Já estou Esperando só chegar Deu uma boa remessa E em breve Em breve Vou ter O número Que eu for De lapela Também Valeu Move Recomendo move Sempre Dá ok E aqui Vou selecionar Claro o destino O local de destino Onde eu vou colocar Salvar O meu Vídeo Tá bom Depois de salvar Esse vídeo Você pode estar utilizando Por exemplo O Sony Vegas Ou o Adobe Premiere Por falar nisso Pessoal Eu particularmente Eu estou deixando De utilizar O Sony Vegas Para salvar Para finalização Por que? Porque no meu caso Clica renderizar Aqui Tá vendo? Tem o meu Clica renderizar Porque é semelhante A demo Que eu vou mostrar Para você novamente No meu caso Eu percebi Que o Sony Vegas Tá utilizando Mais memória Do que o Adobe Premiere No meu caso Entendeu? Para quem trabalha Com Sony Vegas E Experts Claro que não abre mão Do Sony Vegas No meu caso Eu não utilizo Tanto o Sony Vegas Eu utilizo mais Assim o Adobe Premiere E tava começando A utilizar o Sony Vegas Só que no meu caso Eu percebi Que o Sony Vegas Tá um pouco mais pesado E seguindo O raciocínio Do Sony Vegas Do Adobe Premiere Muita gente fala assim Olha eu trabalho Com o Sony Vegas Ou Adobe Premiere Eu preciso template Para o Adobe Premiere Pessoal Existe poucos templates Para o Adobe Premiere Existe Tentem Mas não são muitos Tá certo? Embora Se você trabalha Com o Adobe Premiere Ou Sony Vegas O que um After Effects Apesar de ser um editor De vídeo também Ele é mais voltado Para a criação De efeitos especiais De adicionar Alguma coisa De criar Entendeu? Pequenos efeitos Tá certo? Embora Que ele é um ótimo Editor de vídeo Completo também Porém A especialidade do After Effects Já é o próprio Não está dizendo Criar efeitos especiais Entendeu? Criar efeitos especiais Ou seja Se você trabalha Com o Sony Vegas Ou com o After Effects Ou desculpa Com o Adobe Premiere Você pode por exemplo Utilizar esse template Aqui O After Effects Renderiza ele E depois de renderizar Por exemplo Você renderiza 4, 5 projetos 5 templates Desse aqui Ou 10 templates 10 templates 10 filmes Separado Você vai utilizar Dentro do Sony Vegas Ou do Adobe Premiere E finaliza Os seus vídeos Valeu? Então pessoal É isso aí Olha só Deixa eu Já mostrar pra vocês Esse vídeo aqui Esse trailer Adquira aí Envio pro download Desse aqui Valeu pessoal Um abraço Até já